O que pode ser compreendido como a minoria social? Bom, as minorias sociais dizem respeito àquelas coletividades ou grupos que sofreram ou sofrem algum tipo de estigmatização ou descriminalização dentro da própria sociedade. De tal forma que eles não se sintam integrados totalmente nessa sociedade. Como, por exemplo, a gente pode citar as minorias sexuais, as minorias raciais, que são grupos que ainda não têm todos os seus direitos e não têm acesso a esses direitos, de forma que eles se sintam integrados socialmente. Qual a importância das políticas públicas para as minorias sociais? Bom, as políticas públicas possuem grande relevância na medida que elas surgem com a proposta de dar acesso e de dar efetivação a direitos que, de certa forma, não foram supridos socialmente. Como, por exemplo, os métodos contraceptivos, que possibilitaram o planejamento familiar mais eficaz em nossa sociedade. Os movimentos sociais contribuíram para a efetivação de direito às minorias? Sim, porque a partir de algumas ações e demandas dos próprios movimentos sociais, que determinados assuntos passaram a ser discutidos socialmente. Como, por exemplo, o próprio movimento feminista, que a partir dele, algumas demandas que antes não eram observadas para as mulheres, passaram a ser discutidas e, de certa forma, efetivadas socialmente. A gente também pode elencar o movimento negro, que, de certa forma, surge com essa proposta de dar visibilidade às questões raciais que ainda estão presentes em nossa sociedade. Como, por exemplo, o acesso à universidade por meio de cotas ou políticas públicas voltadas a essa população que ainda não têm acesso a todos os direitos que os demais membros da nossa sociedade têm. Legenda Adriana Zanotto